Mais um final do que serão Existia na terra um certo homem O nome desse homem E o que ele fazia acontecer? Fazia milagres Acontecer Por isso pelo seu poder Ele fez o outro exercício Ele caminhou sobre o mar Ele cantora aqui De como é que ele anda? Vamos, ele vai Ele quer o teu foste Ele quer o seuife Ele quer o seu geld Ele quer o seu E o seu Que fez para desgostar Que fez você receber o milagre E está aqui na sua doente Quantos podem dar uma troca aí? Aleluia Mas ouça amigo O que aconteceu O que aconteceu pastor? Mandaram matar o reino Talvez por invés da calunha Eu não sei É Só sei que a liga O rei dos reis Mas ouça a história Não termina assim Não Pois essa história Tem final feliz Não Ao terceiro dia Ele ressuscitou E onde ele foi? Foi ao invés da calunha Vamos repetir Ao terceiro dia Ele ressuscitou Eu tenho um prato bem alto Não é onde ir? Foi ao invés da calunha É Feliz Nós Feliz E aí Esses Não Espera Esses São Os Liendo Eles ele vem ele vem ele vem ele caminhou ele vem ele vem ele vem Ele fez o morto ressuscitar Ele fez o cego encercar Ele caminhou sobre o mar Ele fez o morto ressuscitar Ele fez o cego encercar Ele caminhou sobre o mar Ele fez paralítico Andar! Andar! Ele fez o morto ressuscitar Ele caminhou sobre o mar Ele fez paralítico Ele fez o morto ressuscitar Andar! 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 And Amém.